Conheça Maria, uma mulher comum com sonhos e medos, mas que carregava algo muito especial dentro dela. Maria era conhecida por sua generosidade, sempre cuidando daqueles que estavam ao seu redor. Mas um dia, algo a fez parar um pouco e refletir. O câncer de mama, uma ameaça invisível, começava a crescer. Maria decidiu então enfrentar o desconhecido. Ela pesquisou, aprendeu e se educou. E compartilhou seu conhecimento com suas amigas, tornando-as aliadas na luta pela conscientização sobre o câncer de mama. A Assembleia Legislativa do Acre também abraçou essa causa, apoiando políticas para conscientização e acesso à mamografia. Juntas, elas caminharam lado a lado, vestindo o rosa da esperança e espalhando a mensagem. Graças à conscientização e o tratamento adequado, Maria conseguiu vencer o câncer. E assim, juntas, elas celebraram a vida, a amizade e a esperança. Hoje, você também pode ser parte dessa história. Visite nosso site em www.al.ac.leg.br. Seja parte dessa transformação. Descubra mais e conecte-se conosco, seguindo nossas redes sociais. Junte-se à nossa campanha. Faça exames regulares e faça parte da luta contra o câncer de mama. Assembleia do Estado do Acre. Pela conscientização e pela vida.